E estamos de volta rapaziada, definitivamente agora estamos de volta aí com os vídeos aí espero que vocês estejam bem galera antes de iniciar o vídeo para sair imedimente deixa seu like, se inscreva no canal se você é novo e assista o vídeo até o final que eu garanto que você vai curtir demais vamos aqui para o que interessa aqui, o que está rolando no Balti aí eu realmente estou parecendo um turista, faz tempo que eu não logo nessas contas de novo o último vídeo aí que eu vi que vocês viram foi do Naruto, foi que eu consegui soltar mas agora eu estou com minha peça já mesmo, então vou conseguir voltar com a frequência aí com os vídeos então sem enrolação, já vamos aqui para o que interessa, que vocês já estão sabendo que terça-feira aí a gente teve um novo personagem tem esse aqui que é do jogo, que é do Odyssey, que é um personagem gratuito aí que a Bandai já nos deu é um personagem bem legalzinho, porém é noob né, eu acho que é um personagem mais para você brincar e deixar de suporte mas para jogar em ranqueada alta, você vai passar aí sufoco né, não compensa e a gente tem aqui bastante coisas aqui né, como login bônus, outras coisas a mais eu acabei descendo aí por rank S, porque eu estava no S+, não consegui avançar para o SS mas vamos para o que interessa aqui velho, é o banner aqui, a gente logo tem aqui o bichão aqui ó, chegou ele aqui o King, velho, esse personagem está muito top eu realmente achei bem da hora velho, o design dele é um dos games assim, é praticamente o único game né, que é bem atualizado em questão de personagem então eu ainda espero assim, tipo um personagem, um jogo bem de alto nível né, com esses personagens tipo o King e ainda assim, o Queen e o Jack né, lançado pela Bandai oficialmente eu creio que eles vão lançar, mas eu acho que quando terminar no anime a saga de Onigashima né então tá aqui o King velho, bicho é alto pra caramba, as asas aqui, ficou bem da hora o design velho bem top esse Aure aqui de mal, tá ligado e é mais um personagem aí que é status galera então é mais um personagem para quem odeia o Jacks do filme Red aí galera eu também odeio porque eu não tenho ele na minha conta, então eu tô de saco cheio já do... eu não estou suportando mais então eu vou tentar fazer umas puxadas nele velho, pra ver se eu consigo pegar esse personagem então pra vocês que não sabem muita coisa sobre o King a skill 1 aqui, mova-se em direção aos inimigos a longa distância ataca várias vezes com um efeito de repulsão e uma chance de infligir tremor o dano causado será cobrado com base no HP máximo do inimigo isso causará uma porcidade fixa de dano e não aumentará devido ao acerto crítico anula o esquiva por um determinado período de tempo adquira efeito de debuff de ataque no nível 5 ele não é um... um... um counter total do Jacks mas pelo que eu vi aqui, ele é um counter muito bom pro Jacks, tá ligado a skill 2 é desfere um ataque de médio alcance enquanto o botão da habilidade é pressionado reduz a chance de ser empurrado quando atacado pelo inimigo enquanto a habilidade está ativa, desfere um ataque de efeito de repulsão que danifica os inimigos após o seu período de tempo e quando o botão da habilidade é liberado você é capaz de se mover enquanto manter pressionado o botão da habilidade causando dano aumentado aos atacantes anula a esquiva pra um determinado período de tempo agora essa esquinha, essa skill aqui que ele sai voando não é a mesma coisa do Marco por exemplo, aquela skill lá da... da filha do Jacks, da Uta que ela... aquele efeito de cantar que o personagem fica parado ele consegue pegar ele com esse efeito aqui o Marco já não consegue então ele não tem esse status de invencibilidade na verdade, né? mas é um ataque muito bom, tira um dano absurdo, velho e a suíte dele, básica aqui, é enquanto estiver capturando o tesouro desvie sem sofrer danos e o efeito é correspondente 3 vezes reinicia quando é interrompido durante a captura do tesouro e anula os efeitos de status infligido pelo inimigo por um determinado período de tempo depois de usar a habilidade 2 resistir a cambalear, ser derrubado e rebater quando seus aliados não estiverem perto da área do arredor do tesouro seu inimigo, aumente a velocidade da captura em 50% e resiste ao efeito cabaleante ao atacar o inimigo com os parametros são aumentados remova os efeitos de status aplicados ao inimigo que buffam o seu alvo por um determinado período de tempo não se aplica à invisibilidade e reduz o dano recebido em 30% quando seu HP é superior a 97% resista ao efeito de cambalear então o personagem galera, muito top é lógico que a gente já está aí no final do ano então ele não é um X então possivelmente as especulações apontam para o Zoro Onigashima X com a espada do Oden muito top, eu acho que a Bandai deve lançar ela não pode nos decepcionar de não lançar o Zoro eu acho que ele vem ainda e tem o Barba Negra que está desde o começo do ano e praticamente falando nesse Barba Negra que até hoje não foi lançado então final do ano tem dois X então gaste com cautela então vamos lá eu estou com 108 Dimas vamos ver como está a minha sorte aqui vamos lá, vamos ver se a Bandai depois de tanto tempo sem entrar a Bandai fala vou dar um personagem para o cara bora lá vai pegar de primeira ele, tá ligado? que nós é nós vermelha se for um pool dourado ó, um pool dourado tem com quatro estrelas aqui, galerinha eu não vou passar para ver o que tem é o cara ser muito cagado para pegar de primeira ah não, não teve? pô, achei que ia ter, velho bom, vamos gastar as outras cinquenta cinquenta vamos ver galera hum, velho quem é? nossa, é Komori, velho nossa, velho outro run, será? eu acho que não é Snakeman ó galera caramba eu achei que ia vir com Snakeman pô, de segunda, velho top muito bom, velho aí, ó tá garantido aí, velho na conta não foi tão ruim assim, velho as puxadas muito bom será que veio mais alguma coisa? não veio aí galera garantimos aí o esse personagem muito top, velho eu gostei mais pelo design dele, velho muito da hora, velho então temos aí quase bastante personagens aí do dos personagens é do dos piratas das feras, né? eu queria muito o Kaido, velho o Kaido defende porém eu não consegui pegar mas tá aí o bichão King então é isso galera trouxe aí o vídeo aí pra vocês pra tentar pegar e conseguir realmente espero que vocês tenham curtido vou voltar aí com as lives aí e com os vídeos também do Naruto vou trazer lives aí de Naruto também então deixa o like fortalece demais deixa o comentário se você conseguiu pegar então até o próximo vídeo valeu tchau